Atravesso a fronteira com o dedo no meio, cês não vão parar Trouxe um kank do Gluclin, quem manda na save a bebida chava Eu não acredito que essa dona já quer me lançar Incrível com o Melo, mexe com o bumbum A massa, Breno, nós já tá com esse quadro, é só pra encerrar, meu irmão Chegamos ao grande momento da final da PDA digital Esses dois monstros fizeram parte A vaga nós já ganhou, né? Isso, esses dois monstros fizeram parte da batalha Mano, a batalha mais pesada digital que já teve até hoje Tá, galera? Estamos aí na 15ª edição, se eu não me engano E, mano, incrível, velho, incrível, incrível mesmo a edição de hoje Eu quero que vocês continuem no mesmo ritmo, sem filosofar demais E rima... papum, tá ligado? Fé em Deus Fé em Deus Brenos, bate e volta! E eu quero ver, eu quero ver... Nossa, esse bicho é meu favorito, Bob Cê maldade Ó, então chora, papai, chora Põe outro, então Aí Põe outro, tira aí Tem mal de outro, tem mal de outro, tem mal de outro Titular o Lil Vitorioso Você vem, só que cê não convém, rapá Rima que é boa, sabe? Você vem pra cá Porque rima não sabe que eu vou te parar Se só tem 17, é melhor se emancipar Não, eu tenho 14 Você tá apanhando para mim do mesmo jeito Mas sabe como você é fraco? É o mágico de osso Eu sou Toroti, o caminho que me fez ter respeito Aê, que maldade? Pode dropar nessa base, por isso que cê não tem conceito Vou ser um garoto branco, querendo proteger os negros Por isso que a pomba branca tem dois tiros no seu peito Fica calmo, porque rima não cê sabe, né, rapaz? Que agora cê fica pra trás Porque eu vou arrancar sua paz Eu só não sou o mágico de ós Eu tenho carta na manga Eu sou o mágico de as Outro, tá? Sabe que eu já faço rima que é boa Cê não passa de um vacilão? No seu caso é só inglês Você é o mágico de as Contra mim cê não passa de um bundão Você não gosta de inverter sílabas Por isso que agora você já vai apanhar Não se esquece um pouco Cê não sabe cantar Inverte as Por isso que cê perdeu É o mágico de Sandra de Sá Nada a ver, cuzão Sabe que rimana de uma coisa eu sei Que esses MCs querem tirar o Brenos Com uma técnica que eu mesmo criei Mano, eu tô revolucionando A cena do freestyle com fita que eu criei O povo nem abraça tanto Mas quando eles abraçavam Fazer lá no futuro Tipo, já pare nas antigas Eu me adianto É assim que você vê Que o MC que se acha muito Porque faz uma construção É os MC que fala pra caralho Só porque sua mãe te elogiou Você acha que tem o dom Mas não dá nada, independente Por isso mesmo que agora Você perdeu a sua razão No primeiro round Falou que eu era orgulhoso Quem que agora entrou em contradição Tudo bem, irmão Sabe que eu já vou fazendo, né? Verdade, meu camarada Se minha mãe tá orgulhosa, tudo bem Se ela não tiver e vários tiver Não vai adiantar de nada Sua coroa não se orgulha de você, parceiro O problema é ser o rimana Sabe que... Eu falei até do Japari Eu tô dando orgulho pra ela Pra um dia ela andar numa Ferrari Minha mãe nunca me apoiou Mas independente É como eu falei Por isso eu vou te bater Independente do lugar Você sabe que eu vou amassar você É, pode parecer clichê Por isso que cê perde Acho que é essa aqui É sativa Só que é tipo Cesar MC O que tá me motivando É não ter mais de saída Uou! Monstro meu, mano Nossa senhora, velho Vocês estão fodidos pra votar, galera Mas não... Mano Nossa, velho Satisfacione, cabrano Que que é isso, cara? Esse é o de... Nossa, velho Nossa, velho Ô, se eu fosse jurado Eu ia estar chorando agora, velho Que eu não ia saber o que eu ia fazer A mais Cinco votos... Mano, três votos de diferença Sete votos de diferença Tá valendo, hein? Bora, bora Deu uma disparada agora Deu uma disparada Deu uma disparada Bastante gente votando dessa vez Mais de cem pessoas vai bater, hein? É isso mesmo Ô, Bobito Posso divulgar o Discord? É só fazer batalhão, velho Nós jogamos uma vaga, Breno Ah, não Eu não tô nessa brisa, não, mano Calma aí É o seguinte Esses MCs Todos bravos, bravos Que vocês viram batalhando Passaram pelas seletivas Que ocorrem no nosso Discord Da Batalha da Aldeia Alguém solta o link Pra mim no chat, por favor Muito obrigada É o seguinte Todos esses MCs Passaram pelas seletivas Muito bravos Então entrem no nosso Discord A gente tem várias calls Pra vocês interagirem com o pessoal Várias vantagens Várias coisas legais Então batem no nosso Discord Bom dia Beijinho Lilby 1x0 Terminou, começa Vamos que vamos Acesse nosso Discord Domingo tem a segunda seletiva Pra aprender a digital Tá ligado? As seletivas estão muito fortes Domingo, segunda e terça Duas batalhas aí por dia, mano Estão definindo Quem será o cara Não, é uma só por dia agora Por primeiro e segundo colocado Mas enfim Três dias Define seis MCs Que vão batalhar aqui Na próxima semana Certo? Bora pra cima Lilby começa Calma Rafa, você vem aqui se pá Sabe rimando, cê tem piripaque, né? Araki nidio Tira o nidio Você não vai me ganhar Cessa cima de araki Sabe que o beat até mandelão Rima é boa Cê sabe que sua rima é feia Só não fala no baile Começa às dez Cê tem que tá em casa nove e meia Mara de gaguejar na minha frente Acho que esse cara Nunca vai ter o dom Não se esquece um pouco Cê é do trocadilho Acho que esse cara perdeu Mary, Jeanette e Jackson Aê, sem maldade Por isso que agora Você se perdeu Esse é o problema 2 MC que é fraco Porque cê quer ganhar Mas não copiar eu Calma Truta Vou rimando Cê tomou no cu Cê fala de Mary, Mary, Mary Beatbox Calma Truta Falei até de Beatbox Só que cê não compreendeu Porque você perde no risco Asterisco Aprendeu? Mas mistura É funk Por isso mesmo que você aqui é comum É tipo até negão da JBL Só que é WM Te mato quando grave faz boom Não adianta Por isso que você perdeu Aqui no Procd É tipo Nicholas Walter Por isso que meu flow aqui é TNT Quando grave faz boom Rima até de manhã Cê não é da rua Rima nu e cru Cê nunca ganhou Butantan Calma Truta Fácil Rima Boa Vó aqui Cê depende É Butantan Matemático Cê nunca ganha Butantan Tangente Fica calmo Falei de matemático Corta sua atéria Cê falou até de medusa Eu tenho a espada Então hoje o reflexo Vira matéria Esse cara vir rimando Falou de hipotenusa Só que infelizmente na batalha Você tá me casando Você não é hipotenusa Da rima Você não abusa Você não é hipotenusa Na sua passão é hipotenase É nóis Caralho Cusão Você é louco Bob Eu pensei que ia perder Aquela primeira fase Cachorro Tô nervosão Pode crer Pode crer Terceiro round na casa Já tá definido Foi um espancamento Aqui que tava acontecendo Quero o cara Vamos lá Demorou É isso mesmo cachorro Bora que bora Aí O beat era de funk Então eu rimei até com emoção Pra matar emo esses que acham Que são bandidão Mas eu sou tipo o da leste Por isso que eu vou além Mostrando que vilão Que é vilão Faz bandido Vira refém Mas é claro que cê é fraco Por isso vai apanhar Da leste morreu no show Eu sou Ronaldo O show tem que continuar Não adianta Por isso mesmo que eu vim Para te quebrar É tipo o Tupac Man No beat eu vim te mastigar Mastigar Isso não é verdade Claro que cê é Ronaldo Só ganhando o que é dito Aleatoriedade Cê vem rimando Eu rimo com destreza Eu sou o Zidane Quero que se dane Vamo ver quem aguenta mais No bate cabeça Quem aguenta no bate cabeça Por isso que é o combate Não se esquece Que cê é carrinho E a cabeça bate bate Não adianta Por isso mesmo que é janta E esse cara Cê acha muito pena Que nunca afronta Bate bate Mas cê fica na revolta Cê brinca de bate bate E apanha no bate volta Cê bate pensa Seu comentário Brenos dispensa Que o que cê acha Que faz o dobro Com o triplo Brenos compensa Sabe como nesse fatality Você é preguei Só que você ganha no segundo Vai inverter Agora é minha vez Não adianta Por isso que você morreu Esse que é o problema E o Liu Vi Aqui venceu Ô Liu Vi Na moral amigão Eu acompanho toda sua evolução Acompanhei Só que sua rima não contemple Geralmente cê tá rimando Como nunca Mas apanhando como sempre Apanhando como sempre Por isso que agora é instável Não se esquece um pouco Eu sou o grito inevitável Não adianta Por isso que é Eu suplico Na verdade é tipo Thanos Eu vim do meu infinito Uoooooooooooh É nóis É nóis Ooooooooooooh Ooooooooh O que é isso, Bob? Mano do céu, velho Ô, isso aqui é sepultura, velho Me respeita, velho Se eu quisesse ter uma banda de rock Que hoje eu ia dominar a cena Da porra toda, caralho Aqui ninguém mais gosta de rock, velho Se eu fizesse um rap com rock Mano, quando eu lanço um rap Pesado, eu não vou falar, ah, o Bob só grita Agora eu quero ver as músicas que vai ser aí Que eu tô usando minha voz mesmo, que eu tô cantando de verdade Vamos ver aí o que a galera vai falar Os bate-cabeça era mais, os bate-cabeça que rock é mala Mas, mano, o que vocês fizeram, meus amigos? Parabéns aí, Breno, parabéns, Liu Vi Mano, essa BD digital Todas as batalhas foram fodas, mano Eu tô emocionado pra caralho aqui, que eu nunca vi Tanta rima boa numa noite só, velho Nunca existiu uma batalha 100% boa Essa foi 100% boa do começo ao fim, velho Brenos Campeão da BDA digital Com satisfação, irmão Tamo junto, mano Obrigado Parabéns, parabéns Parabéns demais, Liu Vi Rimou de muito, muito, muito mesmo, cara Da nada, mano Desacreditei aí, velho Tanto de rima que esses moleques soltou hoje, velho Todos, todos, todos mandaram bem, velho E parabéns aos jurados da BDA das seletivas Que também foram muito justos aí, velho Obrigado, Moreira Os jurados da seletiva foram HG e Olhinho Salve, HG e Olhinho, mano Deus abençoe aí os moleques que estão ajudando nós A todos os nossos moderadores Aos nossos, como que chama aquela função lá? Staffs É porque é em inglês, né? Staffs Staffs A todos os nossos staffs Amo vocês, mano Obrigado a todo o público Amo vocês, mano Amo vocês, mano Amo vocês, mano